E aí Beleza galera, eu sou o Niddy, estou de sautura queda livre E a Amanda malucona vai explicar uns 4km de altura com o DJ Niddy Era um presente pro marido dela, ele não veio, passou mal, vai perder essa aventura igual a 100 reais E aí... Vamos nessa? Tá preparada? Já treinou em cima, agora vamos realizar em baixo, tá bom? Tá bom, vamos lá Vamos deita aqui por favor Na porta do avião, vai segurar onde? Aqui Olha pra cima, saiu do avião, mano importante é o que? Colocando a bunda do titio Niddy, beleza? Um, dois, três Um sorrisão roxo a 200km por hora Vou tentar Dá tchauzinho pra filmadora, aí, tá aprovada, parabéns Isso aí galera, queda livre E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Vamos lá. E aí, Amanda, fala alguma coisa aí, depois desse saltão da queda livre Eu venho falar, não deu pra falar nada Valeu a pena? Valeu a pena Só não sei se eu vou falar de novo agora Ah, tá maneiro Tá com um velhinho titio ninja Beleza, parabéns Isso aqui é a Amanda malucona Vem na queda livre Pegar uns 4km de altura com a titio ninja Valeu Valeu Parabéns Ai, desculpa